Eu saí de Angola para aqui para o Brasil há exatamente 16 anos. Comecei lá no bar do meu primo. Eu era cliente, entendeu? Aí ele precisava ir para Angola e não tinha ninguém para dar conta lá do bar. E aí ele pediu que eu tomasse conta lá do bar dele. Não tinha nenhuma experiência. E quando ele voltou, ele viu melhorias no bar. Ele me convidou para ser sócio dele, já que ele viu que ele levava jeito para isso. Só que depois eu vi a necessidade de ter o meu próprio negócio. E foi nesse período aí que eu pensei em alugar alguma coisa por aí para poder montar o bar. E hoje em dia está aqui. Eu montei o meu bar, graças a Deus já tem quase dois anos. O feijão angolano, ele é tradicional. O mais tradicional é o conhecido como feijão Maria. Que é o feijão moletinho que vocês chamam aí. Eu aprendi com a minha mãe. Com a minha mãe. A minha mãe aprendeu com a mãe dela, que é a minha avó. E deu continuidade. Eu sou o primeiro filho da minha mãe. Aí eu não tive escapatório. Eu tive que ir para a cozinha. Então eu aprendi com ela. Ela fazia questão de ensinar todos os filhos. A gente já encontrou aqui a feijoada. Só que você usa mais o preto, né? Então eu acho que eu vou ganhar por causa disso. Pela diferença. Pela diferença dele, né? Aqui no Brasil. Eu acho que esse festival é muito importante. Pelo seguinte, né? Que vocês estão divulgando ele, né? E eu tenho certeza que outras pessoas vão conhecer o meu estabelecimento. Por causa de vocês. Então isso aí é muito importante, cara. Muito importante. É legal mesmo esse projeto vosso. Eu gostei. Eu gostei.